Lenço umedecido ou papel higiênico para o higiene após a defecação? Eu sou o doutor Fernando Lemos, médico coloproctologista, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, pessoas que têm problemas com digestão, problemas com gases, barriga distendida, tudo que come faz mal, dores abdominais. Me siga e curta este vídeo. Essa pergunta eu recebo todos os dias. Doutor, é melhor usar papel higiênico ou lenço umedecido para fazer o higiene após a defecação? Nenhum, nem outro. O ideal é você lavar o ânus após você defecar e depois secar batendo. O problema é o esfregar. Se você não puder lavar e tiver que usar lenço umedecido, pode ser, desde que depois você seque muito bem, para não ficar úmido, não causar micose, eczema na região anal e perianal. Ou, se usar papel higiênico, aprender a fazer o higiene apenas batendo, sem esfregar. Como eu digo para os meus pacientes, nem que você use 20 pedaços de papel higiênico, mas não esfregue. Me siga e compartilhe este vídeo com amigos e familiares, que esta dica vai fazer a diferença. Tchau, 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 tchau.